Fala rapaziada, o Grêmio acabou de ganhar o Grenal por 1x0, gol do Diego Souza e vamos fazer uma rápida avaliação da partida, resultado justo? Justo. Gostei do que ouvi do Grêmio? Hum, não muito. O Internacional fica muito difícil de avaliar porque jogou um primeiro tempo muito ruim e no meio do primeiro tempo ainda teve um jogador expulso, então você tem uma noção muito difícil do Internacional, ele demorou 15 minutos ali pra dar uma equilibradinha no jogo, o Grêmio teve 15 minutos extremamente competentes e aí vai a questão principal que eu quero citar hoje. O Grêmio perdeu 4 gols no primeiro tempo, ele fez 2 gols impedidos por alguns centímetros, que evidentemente foram lances perigosos, e 2 gols absolutamente na cara que o Diego Souza e o Alisson perderam no primeiro tempo. Isso significa que o Grêmio podia ter saído com 4x0 no primeiro tempo? Difícil, mas ele criou oportunidades muito mais do que o Internacional. Só que a questão é, como é que o Grêmio criou essas oportunidades? Foi tocando a bola devagarinho, que nem ele optou por fazer no segundo tempo todo, com a defesa adversária postada? Não. Foi quando ele retomou a bola do Internacional e acelerou o jogo. Que aí o Grêmio tem uma puta qualidade na frente pra puxar um contra-ataque e tentar fazer dessa maneira. Por uma característica do futebol do Grêmio nos últimos anos, o Grêmio opta por ter a bola, esperar a linha defensiva do adversário se postar se for necessário, mas não devolver a bola facilmente, ficar tocando pá, 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 só que não necessariamente isso vai funcionar sempre. Hoje, por exemplo, talvez tenha sido um exemplo claro de que talvez o Grêmio tenha que mudar um pouco o estilo de jogo dele. Por quê? Primeiro porque tá um pouco manjado jogar dessa maneira já há 3, 4 anos. E segundo, funcionou pra cacete quando o Grêmio tomou a bola do Internacional e teve os contra-ataques. Isso tá tão enraizado no Grêmio que durante o segundo tempo o Grêmio teve 3 ou 4 contra-ataques com superioridade numérica, em que ele espera a zaga do Internacional se posicionar pra não correr o risco de dar o passe rápido. Tá errado. Tem que passar rápido, tem qualidade pra isso, né? Você tem um Thiago Neves, um jogador que sabe passar a bola, porra, não é possível, não precisa esperar, né? Não precisa ser tão cauteloso assim. Em relação ao Internacional, expulsão justa, não vamos entrar muito nesse mérito, né? O Inter começou o jogo muito perdido, muito ansioso, errando lance bobo, errando virada de jogo, passe lateral e tal, e viu o Grêmio conseguir retomar a bola rapidamente e criar essas oportunidades. No segundo tempo, o Internacional, surpreendentemente, conseguiu ajeitar o time pra que com a alteração, ainda mais a alteração do Renato, do Michael, pelo Thiago Neves, que deixou um dos meias do Grêmio um pouco mais avançado, o Inter conseguiu se encaixar no sistema defensivo do Grêmio com alguma igualdade, porque o Grêmio botou os caras lá na frente. Pra quê? Pra matar o jogo. Mas ao invés de matar, ficou tocando. Então, quando o Inter ia pra cima do Grêmio, tinha um jogo armado ali de defesa contra-ataque como se tivesse os contra-11, porque o Grêmio abriu mão daquele jogador do Michael pra botar o Thiago. Então lá atrás o Grêmio falou, bom, vou correr o risco, foda-se, mas quando eu atacar também vou ter uma condição de jogo. Cara, jogo interessantíssimo, o Grêmio foi melhor, mas eu não gostei da maneira com que o Grêmio conduziu, especialmente no segundo tempo, onde o Grêmio tinha tudo nas mãos pra fazer um grande jogo e teve várias oportunidades de armar um grande contra-ataque e ficou ali tocando bolinha de lado, errando o lance bobo pra cacete, que não precisa. Que mais que eu tô esquecendo aqui? Vamos lá. Ah, importante, reforços do Grêmio. Diego Souza, que muita gente, inclusive eu, fui contra. Falei, pô, mas vai trazer o Diego Souza. Aquilo que eu falei que eu achava que o Renato tava vendo é exatamente isso. Diego Souza é um cara que vai fazer o pivô. Ele joga de costas, ele recebe a bola de costas pra que o time do Grêmio chegue nele. Ele não é um centroavante que tá na única bola que ele teve pra ser centroavante, ele foi, porque o Diego Souza cabeceia muito bem. Sempre foi assim. E aí você vai falar assim, pô, mas o Renato trouxe o Diego Souza. É, pois é, o Diego Souza tá fazendo um gol atrás do outro. Então por enquanto não tenho o que falar. O Renato Gaúcho tem razão e nós não. E a diferença importante de se observar, a diferença entre você ter um grande goleiro, um goleiro bom como o Paulo Vitor e você ter um goleiro que faz milagre. O Grêmio hoje tem um goleiro que faz alguns milagres. O Paulo Vitor é um goleiro ok, esse é um goleiro que sai um pouco da curva. Você vê que no final do jogo ele salvou uma bola ali que era o gol de empate do Internacional que podia inflamar e pros pênaltis etc. Enfim, mais um Grenal pra história com vitória do Grêmio, gol de Diego Souza, gol do Renato Gaúcho que apostou no Diego Souza e a gente, muitos de nós, inclusive eu, disse que ou não traria. Tô começando a mudar de ideia. Tchau. 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 Tchau.